muito bem pessoal se você caiu nesse vídeo é porque você é curioso por preços né por preços de produtos importados muito bem estou em Foz do Iguaçu né shopping JL essa é a Liberty Dutch Free uma das duas né Liberty Dutch Free aqui de Foz ou melhor Dutch Free de Foz porque tem a Cell Shop Dutch Free que fica lá do outro lado da cidade que saiu da Argentina é uma outra Dutch Free tá bom mas o que nós vamos focar é nessa daqui tá na Dutch Free aqui do shopping JL eu nunca filmei aqui por cima pela primeira vez e vamos ver ali como é que estão os preços então diga aqui no comentário o que que você achou meu nome é Sérgio Ricardo e sou Multicanal Campos Paraguai deixa um like se inscreve deixa um joinha aí compartilha esse vídeo para mais pessoas vem comigo tudo bem galera então quando você entra aqui se deixa ali tua bolsa né eu vou começar pelos eletrônicos aqui e tem uns produtos que me chama atenção vamos ver esses Amazfit aqui ó o GTS 2 ó 999 reais os preços aqui estão em reais o Amazfit GTS 2Z é 799 beleza o GTR galera 1.099 GTR 2 1.199 como eu falei preço em real tem um Amazfit normal ó 600 reais né 599 e tem aqueles mais quadradinho né tipo Apple né olha esse aqui ó 659 659 então vale a pena você conferir aí depois vou dar uma olhada no Mercado Livre e tal e comparar o preço ver se compensa aqui ou não tem esses T-Rex aqui ó que parece um GTOC né pra quem gosta do mais esportivo que é o meu caso ó na faixa aqui ó por exemplo aqui ó T-Rex 699 e o Black aqui ó é o Steel né pro metal é 949 999 aí tem umas outras pulseiras aqui que eu vou nos principais senão o vídeo vai ficar muito longo tem fones de ouvido etc tem Alexa também ó pra quem gosta da Alexa 899 da Amazon né e o Echo Dot 339 Fire Stick galera o Mi Box 499 pra deixar a TV Smart TV né e o Fire Stick que é a mesma coisa né só que mais fininha e mais discreto né 259 reais pessoal vale super a pena vamos pro próximo aqui só complementando os eletrônicos pessoal tava esquecendo aqui a caixa JBL galera 259 essa pequenininha essa aqui ó 999 e essa aqui que é linda a Charge 5099 alguns smartphones aqui também Poco X3 2099 esse aqui é da Xiaomi né Poco X3 um Redmi Note 10S R$1800 praticamente R$1799 mais um aqui ó R$2149 mais um aqui ó R$2149 o 10 Pro né aqui pessoal R$10 Pro que você pode estar conferindo o Note 9 R$1449 o Xiaomi que tem um excelente vídeo né o 9S R$1499 e o Redmi 10 R$1599 galera esse aqui são os preços aqui ó meio-dia e 33 agora galera vamos dar uma olhadinha ali nas roupas vamos lá antes de ir nas roupas pessoal vamos ver aqui a Smart TV 32 polegadas ó da TCL 999 de 40 polegadas 1.399 50 polegadas 1.899 é 55 polegadas 2.300 e ó vale super a pena por um preço bem melhor do que no Brasil hein se você for comprar no Brasil ainda tem o frete então tem que levar em consideração isso garrafas Stanley galera olha aqui ó essa aqui ó essa verde aqui R$429 né tem aqui a essas menorzinhas aqui as clássicas da Stanley ó galera originalzinha R$189 e as canecas né e aqui R$129 então tem vários modelos aqui que você pode estar escolhendo tem cooktop é aquecedor individual cara tem muita coisa aqui é pequenininho mas tem muita coisa vamos pro próximo e galera a jaqueta da Tommy olha que linda essa jaqueta ó preço R$820 originalzinha ó as cores da Tommy né espero que você esteja conseguindo ver nesse vídeo tem várias cores tá tem a branca tem essa preta aqui ó e também é bonita e a vermelha e também é linda olha só toda essa faixa aí pessoal só vamos confirmar aqui mas é R$820 isso mesmo muitas roupas da Tommy camisa da Tommy vamos ver uma aqui ó R$380 galera camisa da Tommy originalzinha tá vários produtos para as meninas aí de plantão que estão assistindo ó vamos aqui Calvin Klein Milão aqui ó na bolsa da Calvin Klein grande né uma média aqui vamos ver quanto que custa R$750 e tem aqui também essas tipo necessário aqui ó vamos ver o preço dela R$849 tá então tudo original para você ter uma ideia Columbia né marca famosa de roupas de inverno roupas de frio então aqui ó R$500 um moletom disso aqui da Columbia né então se você se sujeita a pagar esse tipo de valor você tá aqui no lugar certo então né olha aqui uma jaqueta da Columbia aqui ó pessoal com forro térmico tá bom R$1430 com forro térmico original Columbia você pode também tá dando uma olhada no Paraguai né tem várias botas olha essa daqui que linda ó R$820 marca Columbia temos também aqui bermudas da Columbia galera R$240 uma bermuda só que quero saber a tua opinião se tá mais barato no Brasil se não tá aí uma coisa que eu sou apaixonado que são meias se você tem coragem de pagar R$210 num par de meia tá aqui ó um monte aqui ó tem R$109 acho que essa aqui é a mais barata galera ó R$109 um parzinho de meia meu Deus esses são os preços tem Lacoste também ó vamos só ver aqui o preço de uma camisa da Lacoste R$340 minha opinião é caro galera minha opinião é caro vamos pro outro departamento aqui eles tem um setor totalmente separado de perfumes galera daqui a pouco a gente vai pras bebidas mas vamos aqui nos principais aqui que a gente sabe perfume é gosto né então vamos nos principais aqui as meninas aí escreve aí qual o perfume que gostaria de ver eu mais ou menos imagino pelo que as meninas pedem né e os meninos também então vamos lá pessoal vou ver alguns produtos da Bulga olha aqui ó esse aqui de 30ml que é um dos mais baratos aqui R$289 galera R$289 tá R$280 esse aqua por home né e esse daqui o Atlantique que eu acho que tu fala R$270 tá aí tem um cafezinho aqui pra você cheirar e tirar o cheiro pra você e pro próximo né vamos pro próximo aqui galera muito bem um dos mais pedidos aqui depois de ser interpelado pela gerente aqui a minha torre isofilmar isso que eu já tinha pedido né mas tudo bem vamos aqui pros principais é 2&2 New York City né por... quanto? ô galera peguei o primeiro que que isso é sem preço aqui R$460 galera tá aqui ó R$460 tem aqueles que mais pedem mas eu não tô vendo aqui já que tamo aqui vamos aproveitar esse MEN aqui ó RIROS por R$340 galera tá ali ó preço tá em real tá bom? esse aqui é o preço deles aqui Carolina Herrera vamos ver aqui as meninas vamos ver um aqui esse aqui por exemplo eu só tenho um menorzinho galera qual que é o menorzinho deles acredito que seja esse daqui ó pequenininho que é 4MEN tá? R$230 esse 4MEN aqui não tô conseguindo ver quanto aqui é R$60 ML tá galera? R$60 ML os de 100 ML eu não estou vendo aqui vamos pro Paco Rabanne galera tá aqui ó One Million do Paco Rabanne tenho que mostrar R$340 o de 50 ML tá bom? tem o maiorzinho aqui que é o de 100 ML pessoal 100 ML R$430 galera 100 ML R$430 beleza? aí tem outras variações aqui né? o Invictus vamos nos menores vamos nos menores tá bom? esse Invictus aqui R$390 galera beleza? vamos ver aqui um outro aqui que a gente pode estar mostrando Chanel Chanel número 5 perfume mais famoso do mundo R$940 uma embalagenzinha aqui de 50 ML galera quase mil reais esse perfume Calvin Klein também tá bom galera? então tá aqui variedade de perfumes da JL galera vamos encerrar esse vídeo então com as bebidas alguns vinhos argentinos aqui ó é estou vendo um aqui ó esse esse peru calejeiro peru é cachorro né? então seria R$49,90 acho que talvez seria o mais barato que eu tô vendo aqui tem esses 5 sentidos aqui também ó vinho branco por R$49 Cabernet Sauvignon R$49,90 esse mais barato ainda ó R$29,90 talvez seja o mais barato é da Amarali a marca Amarali esse Tardio aqui eu sempre compro esse vinho R$64,00 mas lá na feirinha da Gendina é muito mais barato faixa de 4 dólares e o que mais aqui? aqui ó R$59,90 um semi longo vamos pro próximo aqui galera vinho chileno também vale a pena mostrar tem aqui umas promoções de R$39,90 por R$29,90 esse aroma aqui ó tá esse aqui é um carmenieri tem o Malbec e o Cabernet tá tudo do R$39,90 tô dando destaque só nos mais baratos tá bom galera Vodka Danska R$59,90 essa embalagem que é legal que você pode pôr direto no no freezer que ela não congela tá galera você toma bem geladinho é minha amiga Stolichnaya R$69,90 uma embalagem de 1 litro uma voz mais famosa do mundo né Stolichnaya tem essa embalagem de 1,75 R$149,00 também galera aqui ó pessoal o segredo vai tomar um diabo verde uma bicinta ó R$79,90 bagulho aqui é forte aqui galera da Tequila Car R$289,00 aquela da carinha da caveira bem mexicana né essa aqui branquinha R$259,00 Red Label tô dando uma olhada aqui ó R$54,00 o Blue Label R$1.700,00 ainda vou tomar um desse esse aqui ó Game of Thrones temático né R$270,00 confesso que não estou vendo o Black aqui galera pra passar o preço pra vocês mas tem outras opções aqui de whisky muito boas também então isso aqui é todo o setor de bebidas aqui da loja galera então estou encerrando esse vídeo aqui aqui é o JL Dutch Free né você pode o Liberty Dutch Free no Shopping JL você pode estar vindo aqui dizer que viu o vídeo no nosso canal aqui pra galera vamos encerrar o vídeo tchau tchau muito bem pessoal então esse foi o vídeo da Liberty Dutch Free espero que você tenha deixado eu vou deixar o contato aqui embaixo e também o Whatsapp né e também vou deixar o Instagram aqui da Liberty Dutch Free também vou deixar o meu Instagram guia__paraguai se inscreve deixa um like e joinha e compartilha esse vídeo aí hoje é domingo dia dos pais pessoal estou cansadão você está vendo que estou num ritmo diferente né estou aqui gravando conteúdo pra você mereço pelo menos a descrição né é isso esse aqui é o meu objetivo tchau pessoal até o próximo vídeo tchau tchau Obrigado.